Já é verão, oficialmente ainda não, mas você sabe que todas as grandes marcas já lançaram suas coleções. E a Via Vai começa esta semana com a nova coleção Primavera-Verão. E o verão, tipicamente brasileiro, você sabe que tem muita cor, porque o país se instiga a isso, o nosso tropicalismo. Então prepare-se, porque mais uma vez vem muitas cores, muitas estampas e tecidos nobres. Aqui nós temos uma pequena amostra. Esses tons de lima, esse azul, clime, amarelo, laranja, verde e o branco, preto e branco também vai se usar muito. E as cores com as estampas luxuosas, como por exemplo, nós temos uma família aqui. Olha esse short com essa estampa que tem flamingo, flores, fauna e flora. Com uma blusa que tem, é uma falsa regata, né? Com uma blusa por cima em seda. Os tecidos todos são muito nobres. Aqui nós temos a camisa na mesma família, olha só. Uma estampa que lembra um paraíso. E aí as calças de linho larga, estilo pantalona, vão se usar muito nessa estação. E também as cigarretes como essa aqui. Essa é uma estampa, e aí com a camisa de seda em laranja. Aqui nós temos a versão do vestido, com esses pássaros. Olha que luxo. Esse vestido é de manga curta, mas a gente tem ele também de alcinha, né? Mais longo. Olha que estampa super bonita. E na seda, maravilhosa, não? Mais estampas. Isso aqui lembra uma estampa de Capri, né? Porque é uma praia com muitas flores. Super bonita. Olha, uma blusa em neoprene com a calça sequinha, também nessa cor suave, nesse rosa claro. A mesma estampa em outras peças. Aqui nós temos o macaquinho, que também vai ser uma estrela da estação. Aqui ele veio na seda, com bolso e com manga longa. Mas o tecido é super leve. Aí tem a versão da camisa, com a saia lápis, um pouco acima do joelho e com um cinto de pedraria. Olha que coisa bonita. Esse rosa também, o rosinha claro, o amarelinho claro, o vertinho água, que eu costumo chamar de Tiffany, também são cores dessa estação. Aqui nós temos uma estampa over fashion. Olha só que coisa bonita, com muita cor, com muito brilho, o vestido quase ombro a ombro, né? Que é uma coisa anos 50. O cinto bem fininho e acima do joelho. Nessa mesma estampa também, aqui na seda, o macacão. Olha que peça bonita. Linda, né? E de alcinha. Aqui nós temos as calças, que eu falei pra vocês. Essas calças vieram em todas as cores e vieram nesse tecido mais encorpado e também no linho. Uma variedade de cores incrível. Aqui nós temos uma verde e aí a blusa de seda amarrada, como se fosse uma bata, com o detalhe da renda, mas também com a estampa em cima. Bonito, né? Aí você quer o shortinho? Tem o shortinho também. Um pouquinho mais largo, estruturado, cinto fininho e essas camisas de cambraia. Olha que coisa bonita. Essas camisas vieram em várias cores. E aqui nós temos o chemise, olha. Um pouco acima do joelho, manga longa, também com essa mesma estampa. O azul climb, como eu falei pra vocês, que usou no inverno, agora volta no verão, olha. Mas é uma blusa vazada, de tricô, aí você usa com uma regata. E aqui mais uma saia longa com uma estampa maravilhosa, olha só, na seda. A mesma estampa tem na regata e aí a calça que eu falei pra vocês, as calças um pouco mais largas, no azul climb. E aqui nós temos um vestido nadador com essa mesma estampa na seda. Gostou? Então você tem que passar por aqui porque você vai ficar impressionado com a variedade, as cores que estão chegando, são peças super coloridas, diferentes e os tecidos. Vai usar muita seda, muita seda estampada, seda lisa e esses tons candy, que já se usou há muito tempo, vai continuar se usando. Vão ter os rosinhos, amarelinhos, verdinhos, azulzinhos. E também vão ter as cores fortes, como o pink, como o verde, como o amarelo, o laranja, o verde, o vermelho e o preto e branco. Mas devagarinho a gente vai mostrando todas as novidades pra você. Passe na Via Vai, porque isso é só o pontapé inicial da nova coleção Primavera-Verão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho